Afinal, que livro é esse que causa a Tereurafrimo? O que tem de tão impactante? Por que a sua circulação foi restringida? E quem foi Urias Simango? Urias Simango, um homem, uma causa de Bernabéuco Segundo escreveu o Macua Blogspot, 20 de janeiro de 2013, Urias Simango, um homem, uma causa, é um livro de histórias da história de Moçambique, remoto ao tempo colonial, traz irrefutáveis verdades que não só a confirmam, também alguns dos instrumentalizados de então, que hoje se dizem arrependidos, como mesmo os seus mandantes, bajeladores e cúmplices o fazem, Quando, em depoimentos transcritos nesta obra de Bernabéu, não negam os ignominiciosos fatos que lhes são imputados, limitando-se a Hércules esforços visando reescrever agora a história desse período, para, em vão, a todo custo, se auto-justificar São cerca de 450 páginas de muitas revelações, continue atento ao nosso canal para mais histórias E quem foi Urias Simango? Urias Timóteo Simango foi um pastor peripedriano moçambicano e líder prominente da Frente de Libertação em Moçambique, Frelino, durante a luta de libertação com o regime colonial português. A data exata da sua morte é desconhecida, uma vez que foi extrajudicialmente executado, juntamente com vários outros dissidentes da Frelino e sua esposa Celina. Pelo governo, pois, independência diz a Mora Machel. Pelo governo, pois, independência diz a Mora Mestre, a Mora Mestre, a Mora Mestre, a Mora Mestre. A Mora Mestre, a Mora Mestre e a Mora Mestre, a Mora Mestre. Obrigado.